Olá, me chamo Caio e resolvi gravar esse vídeo aqui falando toda a verdade sobre o Megabot Aviator e provavelmente se você chegou até aqui é porque você quer saber se funciona, se é bom, se vale a pena mesmo comprar e a minha função aqui é te falar toda a verdade, porém eu peço que você fique até o final do vídeo porque tem uma coisa muito estressante acontecendo com o Megabot Aviator tem muita gente aí que está falando aí no mercado algumas coisas e eu vou esclarecer aqui mas eu vou deixar mais para o final do vídeo, vai me acompanhando aí que você vai entender o que eu estou querendo dizer bom, primeiramente o que ele é, eu estou com a página dele aqui aberta mostrando para você o que ele é bom, ele é um grupo com mais de 90% de assertividade, esse grupo manda sinais o dia inteiro são mais de 150 sinais durante o dia, então manda sinais sobre o Aviator, aquele aviãozinho e aí você acompanha esses sinais, você entra no momento que ele fala e sai no momento que ele fala ele coloca lá, vai ter um aviso de que vai ter um sinal e aí você já fica esperto e aí você abre seu aviãozinho pelo celular mesmo, é muito fácil, muito rápido você abre lá e ele vai te falar, entra no minuto tal, sai no ponto tal é muito simples, é basicamente um copia e cola de tão simples que é como funciona, o pessoal me pergunta muito, como que funciona o Megabot Aviator? bom, ele funciona da seguinte forma, a partir do momento que você adquire, chega no seu e-mail, um login, uma senha onde você vai acessar e ali você já é inserido no grupo, é um grupo de Telegram como eu te falei, ele te manda entradas o dia inteiro, então você vai colocar lá a partir do momento que vai chegar no seu e-mail, você já vai ser inserido no grupo através do e-mail, clica lá, você entra no grupo no próprio grupo, na descrição já tem toda a explicação de como que você faz as entradas como que você faz o seu cadastro na plataforma do Aviator se você ainda não tem, eu acho difícil, se você está nesse vídeo aqui muito provavelmente você já tem cadastro em alguma das plataformas que tem o Aviator, tem a Betano, tem diversas outras aí, se você não sabe é só pesquisar que você vai entender qual plataforma que tem o Aviator para você fazer parte, mas provavelmente acredito que se você está nesse vídeo você já deve fazer parte aí do Aviator provavelmente você já deve até ter tentado aí por conta própria tomou alguns Reds aí, tomou na cabeça e resolveu buscar algum auxílio assim como aconteceu comigo, buscar algum grupo de sinais porque nada mais é do que a coisa mais simples de se fazer esse grupo de sinais do Megabot Aviator é diferente de todos porque ele é uma inteligência artificial que foi trazida de fora, dos Estados Unidos então ele sabe todos os padrões do aviãozinho ele sabe o momento que ele vai entrar, o momento certo de sair então é por isso que ele tem mais de 90% de assertividade ah, o pessoal perguntava, mas vou aprender, o que eu vou aprender? na verdade o que você vai aprender é o momento certo de entrar não tem o que aprender no Aviator, eles vão te mandar sinais o dia inteiro uma coisa que você vai aprender, que eles falam muito lá, é ter gestão o que é ter gestão? é não achar que todas as entradas que eles enviam você tem que entrar, não você tem que ter um número certo de entradas que você vai fazer durante o dia ninguém fica o dia inteiro entrando em sinais do aviãozinho você tem que ter gestão não é uma coisa que vai te deixar milionária do dia para a noite você tem que ter uma gestão tem que ter uma gestão ah, vou fazer 3 entradas no dia, legal então obedece essas 3 entradas ao dia ah, vou fazer 4, então beleza obedece as 4 entradas tem que ter gestão se você tem alguma coisa para aprender com o Megabot Aviator é isso, é sobre ter gestão aí o pessoal até pergunta ah, mas vale a pena? não vale? é legal? não é? bom, é o seguinte gente se vale a pena ou não eu vou deixar aqui o resultado das pessoas das pessoas que tem resultado com o Megabot Aviator eu vou deixar passando aqui na tela e você decide através do resultado dessas pessoas não são nem os meus o resultado dessas pessoas que eu vou deixar passando aqui você decide se vale a pena ou não eu acredito que vale muito a pena porque é sinal de copia e cola é copiar e colar é só você ter uma gestão que é é certo é bot certo tá? então aqui mostrei aqui para vocês porém tinha aquele aviso ali que eu tinha que te dar desde o começo do vídeo que eu falei que tem muita gente falsificando o Megabot Aviator por conta do seu sucesso então para que você não caia em nenhum golpe o pessoal vai clonar seu cartão vai te mandar um boleto falso para que isso não aconteça com você esse tipo de estresse mas eu vou deixar na descrição do vídeo o site original que é o mesmo que eu comprei é o site oficial do produto não tem nenhum outro lugar esse site oficial que é esse que está passando aqui na tela para vocês que eu deixei até aberto aqui enquanto eu falava eu vou deixar na descrição do vídeo o site oficial e vou deixar meu WhatsApp também qualquer dúvida que você tiver sobre o Megabot Aviator me chama lá que vai ser um prazer te responder tá bom? se inscreve aí no canal tá? me se inscreve porque é complicado trazer esse tipo de vídeo tá? esse tipo de conteúdo eu realmente trago aqui para realmente esclarecer desmistificar o que falam por aí tá? então se inscreve aí porque me motiva a trazer cada vez mais conteúdos para vocês tá? e se for adquirir não adquira nenhum link falso tá? adquire o site oficial que está na descrição desse vídeo aqui tá bom? comenta aí o que você achou se inscreve aí no canal e deixa seu like valeu e aí e aí e aí Obrigado.